E vai ser um escravo pro resto da vida. Puta vida. Tava pensando numa coisa. Tem tanta gente querendo trabalhar, tanta gente querendo uma oportunidade de emprego, lojas, escritório, farmácia, oficina. Cara, mas às vezes é tão difícil de alguém dar uma oportunidade pra eles, pra essas pessoas que ou não é qualificado pra vaga, ou então, sei lá, já lotou, ou a pessoa também não se adapta à função, porque ela precisa trabalhar, mas não necessariamente ela tem a habilidade pra exercer aquela função, mas ela tá atrás de um dinheiro a qualquer custo, porque é difícil. Todo mundo precisa trazer dinheiro pra casa. E aí as pessoas brigando, se degladiando aí por uma vaga, que não sei quanto vai pagar também, mas não vai pagar muita coisa, dois e meio, três, quiçá. Se ela aprendesse uma habilidade, se ela aprendesse uma coisa nova pra atuar pra ela mesmo, no tempo dela, desenvolver um negócio pra ela, um negócio próprio. e essas habilidades são Ns. Você pode começar a aprender uma habilidade, mesmo as habilidades tradicionais, de contabilidade, de mexer em planilha, ser um codificador. Eu sei que é um pouco mais complicado, a pessoa precisa se dedicar, ter tempo pra isso, porque isso nós estamos falando de profissões um pouco mais tradicionais. Mas se você pegar profissões menos tradicionais, ou novas profissões, aonde a pessoa precisa, continua precisando de um tempo, de um computador, de uma internet, mas é um pouco mais fácil, porque essas ferramentas, elas já estão, elas já vêm moduladas pra você sentar, ligar o computador, abrir o sistema, e ali vai da sua criatividade e da sua motivação, do seu querer em implantar, em fazer uma coisa nova, em fazer acontecer alguma coisa nova pra você, aprender. Então você vai aprender a desenvolver um site, que hoje você não precisa codificar, ficar ali programando um monte de código, linhas e linhas. Parece que tá lendo grego ali, não é fácil. Eu sou da época do Lotus, The Base, Cobol. Fiz tudo isso aí, programava tudo isso aí nessa época. Aí veio a evolução do computador, vieram os sistemas operacionais, que mudou completamente isso hoje. Isso eu tô falando de mais de 20 anos atrás. Mas a questão é a seguinte, esse cara hoje, você hoje pode sentar no computador e, puxa vida, eu tenho um lado criativo, eu gosto de criar, eu gosto de desenvolver. Cara, senta ali, abre um programa, abre o Canvas, aprende a fuçar nele, entende ele. O Canvas é um sisteminha web, muito tranquilo, muito fácil de você mexer. Poxa, eu quero desenvolver um site. Aí é legal, porque isso é uma outra ferramenta. Você vai precisar do Canvas para desenvolver algumas coisas, mas você tem uma ferramenta ali para desenvolver sites. E aí você tem algumas ferramentas hoje incríveis no mercado. Mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça. Vocês têm que abrir um pouco a cabeça e ver que não é mais aquela coisa do currículo, de levar para uma empresa, levar para um escritório, levar na farmácia. hoje eu saí do supermercado, no estacionamento do supermercado, na parte de trás. Eles fecharam todo o estacionamento ali com aquela cita zebrada, colocaram umas cadeiras ali, três, quatro mesas, meio longe uma da outra. Estavam fazendo processo de seleção para trabalhar no mercado. Estava um calor desgraçado ali hoje. Nossa, como dá uma quente, cara. E as pessoas ali se sujeitando a isso, eu entendo, faz parte, eu entendo perfeitamente isso. A gente tem que se sujeitar a algumas coisas, pagar um preço, almejando alguma coisa futuro. Pode ser que até uma dessas pessoas, ou várias delas, estejam numa hora vaga, antes de entrar no turno dela, ou depois do turno, está se dedicando a isso, está pensando em alguma coisa a mais, algo, querer mais para ela, desenvolver mais o lado criativo, o lado empreendedor dela. E hoje só não empreende quem realmente está acomodado na CLT. Olha aqui, eu tenho um amuleto. Isso aqui não é a CLT, é como se fosse, está aqui minha CLT, estou aqui, carimbão da empresa, e é isso. Vou ter meu décimo terceiro, meu fundo de garantia, e vai ser um escravo para o resto da vida. Puta vida. Cara, como é difícil isso. Mas enfim, eu quero dizer o seguinte, tem muita oportunidade hoje para você começar a aprender, começar a desenvolver um negócio seu, um negócio próprio. Dentro do mundo digital, você tem N caminhos para você ver qual que é a sua habilidade, ou o que você quer aprender, ou o que você já tem alguma coisa, e trilhar esse caminho. Tem muita oportunidade. E é aqui que eu vou vir te ajudar. Quero te mostrar muita coisa, quero te mostrar os caminhos para trilhar cada jornada dessa, para cada caminho, para cada escolha. É um caminho diferente, mas nem tão distante um do outro assim. Muitos deles se cruzam. E é isso. Quero trazer para vocês essas informações, trazer um conteúdo, uma linguajar um pouco mais tranquila, como se estivesse explicando para a minha filha, algumas coisas, porque não precisa ter um monte de rabusqueio, de letras complicadas, de palavras difíceis. Muitos termos são em inglês, isso não tem muito o que fazer, mas dá para ser simples, dá para ser tranquilo, e às vezes isso é uma coisa que inibe as pessoas também. As pessoas podem ter um pouco de receio, um pouco de medo, de falar, nossa, mas tem uns termos muito difíceis, não vou me adaptar nisso, e tal. Não, isso aí se aprende. Isso aí, o Google Translator te resolve metade desses problemas se não for mais, então é isso. Quero te pedir para deixar o like aqui, se isso te ajudou a dar um norte de alguma maneira, abrir os olhos para que você tenha capacidade de fazer alguma coisa melhor, de fazer alguma coisa a mais por você, para a sua família, para as pessoas que te amam. Isso aqui não é placa de YouTube, isso aqui é placa, placa de YouTube é um número, é um ego. Isso aqui marca a alma, marca a vida, não tem como. E é para isso, para ela, para a minha família que eu estou aqui hoje, me dedicando, me esforçando, querendo aprender, querendo desenvolver cada vez mais. E você pode fazer a mesma coisa, não se engane que não, tá bom? Não deixe ninguém te falar o contrário disso. Você veio com um dom incrível e vai honrar isso, por Deus, tá bom? Então se gostou, se isso vai te ajudar de alguma maneira, deixa um like aqui, compartilha para alguém que você conhece, que está precisando abrir os olhos e ouvidos para alguma coisa nova. E fica comigo aqui, tá bom? Daqui a pouco vai chegar vídeo novo aí para você, com um pouco mais de explicação dentro de vários conteúdos que nós vamos trazer. Um abraço, fica com Deus. Fui. Artlist.io E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.